Olá pessoal, aqui é o Pedro, que não é o Pedro e hoje eu vou gravar um vídeo ensinando pra vocês a aumentar o cabelo da sua boneca, né? Ou seja, né? Um truque aqui pra vocês deixar o cabelo da sua boneca mais volumoso e é o mesmo penteado da Ariana Grande, né? Por isso que ela tem aquele cabelão. Enfim, gente, é um rabo de cavalo, né? Então você vai começar separando duas mechas no cabelo da sua boneca. A mecha da frente e a mecha de trás. Então aí na mecha da frente, ó, você começa separando atrás da orelha, como eu fiz aí no vídeo, ó. Vocês estão vendo que eu comecei separando a mecha bem de trás da orelha pra parecer que tá preso, né? E a parte solta não ficar aparecendo, entendeu? Então ela vai parecer que tá presa, mas vai tá solta na verdade, né? E aí do outro lado você faz a mesma coisa, o outro fazendo na espectra, né? Como é um rabo de cavalo, a gente vai prender essa parte da frente. Então separa bem. Olha aí, viu? Peguei a mecha, passei ali por cima. E aí agora a gente vai pentear, né? Pra ficar bem certinho, né? Igual da Ariana mesmo, né? Como você sabe, né? A Ariana usa o cabelo muito puxado pra trás. Então penteia bem, penteia muito pra ficar bem bonito. E aí eu fui penteando, penteando, penteando. Tem que pentear muito. E penteia pra trás, gente. Não penteia pra cima, porque se você pentear pra cima não vai dar certo, entendeu? Então tá, depois que eu já penteei tudinho aí pra trás, ó. Agora eles vão se prender. Então pega o elástico qualquer, né? Vai lá e dá algumas duas voltinhas, sabe? Mas não prende tudo, porque a gente vai fazer a finalização pra ficar bem igual da Ariana mesmo, né? E aí você vai pegar um mecha ali de trás mesmo do cabelo dela. Pega uma mecha aí pequena mesmo e aí você vai dar a volta, né? Penteia ela, dá a volta pelo elástico. Eu vou dar, no caso, duas voltas. E é importante também, gente, saber que a parte de cima, né? A parte que vai ficar presa e a parte que tá embaixo solta. As duas partes tem que ter mais ou menos o mesmo volume de cabelo, tá, gente? Então toma cuidado nisso. E aí depois, né, pra fazer a finalização, você vai, enrola a mecha em torno do elástico, passa ela por dentro do elástico que tá na sua mão, né? Que tá ali solto. Aí eu me confundi um pouquinho, porque é um pouco difícil fazer isso gravando, né, gente? Mas aí em casa de vocês, vocês vão conseguir fazer, porque é, tipo, muito fácil. E aí você pega o resto do elástico e termina de prender no rabo de cavalo dela. E vai tá pronto, né? Vai tá finalizado, né, gente? Depois que terminar de prender aí. Aí você ajeita, né, do seu jeito. Arruma, penteia. O importante, ó, tá vendo como fica bem mais volumoso? Parece que o cabelo dela tá bem enorme, sabe? Então o cabelo dela fica bem volumoso, que vocês podem ver aí. Mas é só um truque, né, gente? Eu não botei cabelo nenhum dela. E aí atrás, ó, eu joguei tudo pra frente pra parecer que tá mais volumoso ainda. Então, como vocês sabem, né, tudo na vida é um truque. O cabelo da Ariana não é volumoso naturalmente. E olha aí, ó, gente. Tá vendo como você separa a mecha de trás da orelha, ó? Não fica parecendo que a parte solta tá solta mesmo. Parece que tá tudo preso. E parece que como o rabo de cabelo é alto, dá a impressão que ele é bem grande. O cabelo da boneca tá preso e ele já tá preso e já é grande. Imagina ele solto, né? Então parece que ele tá bem volumoso. Pra ficar melhor ainda, eu recomendo vocês cachearem, ó. Ele ondulado fica bem bonito, mas cacheado fica melhor ainda. Aí depois você penteia também, que fica bem pra misturar, né, as mechas que tá presa com as mechas que tá solta. E fica parecendo que é tudo a mesma coisa. Parece que ele tá arrepicado. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo que você já é despenteado, né, desse truque. E até o próximo vídeo. Tchau!